Prosseguindo na história da Igreja 1, passamos o sumário, agora vamos ver a introdução para delinear o que nós vamos falar nesse livro. O comentário diz o seguinte, o mais importante símbolo da Igreja no Novo Testamento é luz. Ela é a luz do mundo. Enquanto Jesus estava no mundo, ele era a luz do mundo. Está lá em João 9, versículos 4 e 5. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E também no mesmo Evangelho de João, capítulo 1, versículos 4 e 5. Então, entenda, eu estou dizendo, pegando a profecia bíblica, e a principal profecia, o principal símbolo, é que este mundo iria entrar numa era de trevas, de escuridão, e a Igreja seria a luz nesse mundo. Bom, isso é importante até para nós identificarmos quem é a Igreja na história. Para vocês poderem saber, antes de eu prosseguir aqui no comentário, existem duas linhas, duas correntes sobre quem é a Igreja de Jesus na história. Existe uma corrente que acredita que a Igreja nasceu com Jesus, bem, quando chegou no dia de Constantino, a Igreja deixou de ser perseguida e passou a ser poderosa e não ser mais perseguida, e até perseguindo, ok? Mas que era a Igreja de Jesus a si mesmo. E depois, quando chegou nos anos 1517, um grupo de homens conseguiu reformar aquela Igreja, e elas foram se dividindo e seriam as Igrejas que existem hoje. Bom, existe, essa é uma corrente, a outra corrente, ela diz o seguinte, que a Igreja de Jesus, ela sempre existiu, ela foi perseguida na época do Império Romano, e na época que Constantino organizou a Igreja dele, a Igreja de Jesus se separou de Constantino, e a partir disso existiriam duas igrejas, uma é a Igreja Católica, e a outra é uma Igreja Cristã, que nunca batizou criança, essa é uma doutrina que vai separar, que nunca esteve no poder, nunca governou o mundo, pelo contrário, ela estava vivendo pobrezinha, sendo perseguida no Império Romano, e quando termina a perseguição do Império Romano, Constantino começa a perseguir os primeiros bispos que chegaram diante de Constantino para criticar a atitude de colocar Silvestre, um bispo que havia negado a fé, entregado os livros sagrados para serem queimados, e indo para o Templo de Júpiter para trabalhar. Quem criticou, Constantino exilou, proibiu de pregar, é a história de um homem chamado Donato, o pastor Donato, ele foi proibido de pregar o Evangelho, então naquele momento, a Igreja, ela se separou, e nós veremos mais à frente, igrejas lá nos anos 1200, que são encontradas pelas Igrejas Católicas, escondidas nas montanhas, ela dizendo, não, nós estamos separados da Igreja Católica desde que Silvestre se aliou ao Imperador Constantino e organizou aquela Igreja pagã, então vão existir essas duas correntes. Bom, eu como cristão, e como eu defendo que o batismo válido é o batismo de adulto, tem que haver confissão de fé, tem que haver arrependimento dos pecados, de comprometimento com Deus, uma criança não faz isso. Então, eu acredito que esse batismo, ele é o diferencial da história, porque o batismo, ele começou com os apóstolos, então eu acredito que eu fui batizado por alguém, eu fui batizado quando adulto, por alguém que também recebeu o batismo quando adulto, por outro cristão que recebeu o batismo cristão adulto, e se for seguindo em linha de sucessão, chegará nos apóstolos, ou seja, nunca houve uma interrupção do tipo, só eram batizados crianças, crianças. Eu não acredito nisso, porque isso seria um grande problema, porque se em algum momento tivesse sido batizado só crianças, aí o que acontece? Quando que recomeçou, então, esse batismo de adulto? Esse batismo teria que ter começado inválido, porque alguém que foi batizado quando criança resolveu batizar quando adulto e começar a pregar o batismo só de adulto. mas o batismo dele não é válido, porque ele foi batizado quando criança, ou seja, não seria mais o batismo dos apóstolos, ok? Então, esse será um grande diferencial na história da igreja, tá bom? Então, as igrejas mais ligadas à igreja católica, elas vão batizar criança, e as igrejas que não querem ligação nenhuma com a igreja católica, elas não vão batizar crianças, que eu estou falando, recém-nascido, tá bom? Bom, o comentário prossegue. Bom, como eu estou falando, esse simbolismo da luz, ele será importante para nós identificarmos quem é essa igreja na história. Então, o comentário diz, Quando Jesus descreveu a história da humanidade em quatro fases. Uma primeira, antes da sua vinda, pode ser descrita como uma era de trevas. Quando Jesus vem ao mundo como o sol da justiça, ele inaugura uma era de luz. É a segunda era, né? A era que se segue, terceira era, é a era da igreja. A igreja também é a luz, porém, ela reflete a luz do sol. Nessa simbologia, a igreja é representada na lua. Ela não possui luz própria. A sua luz é reflexo do sol. Após Jesus sair do mundo, a igreja é a luz do mundo. E uma quarta era, quando a igreja não estará na terra, e será uma era de trevas, que é chamada de grande tribulação, né? Depois dessa segunda era de trevas, vem a última era, que é a era do reino de Deus. Bom, então, eu coloquei até um quadro aí para os irmãos, mostrando, antes de Cristo, quando Jesus vem ao mundo, a era da igreja, a igreja aparece como uma lua, né? Por quê? Ela não tem luz própria. E Jesus consegue eliminar totalmente as trevas, mas já a lua, ela diminui. Ela, claro, não tem a mesma força do sol. Aí depois tem outro período de trevas, que é a grande tribulação, e depois a luz, dia, final, milênio, com Jesus reinando. Tá ok? Abaixo, o comentário prossegue. A história da igreja cristã está dividida em seis módulos. Primeiro, uma igreja primitiva, que é uma igreja que ela, só teve a perseguição de Nero, foi uma perseguição louca, as pessoas sabiam que Nero era louco. Tá ok? Segundo, perseguição pelo Império Romano, que vai mais ou menos do ano 90, 95, com a primeira perseguição religiosa, daquelas perseguições que davam oportunidade de arrependimento, que é chamada perseguição de Domiciano, naquela que João foi preso no Apocalipse. Foi próximo do ano 95. Ok? Então, começa, esse segundo período, vai por todas as perseguições, antes que Constantino insere com a perseguição. Então, é o período das perseguições do Império Romano. O terceiro ponto aí, perseguida pela Igreja Católica. Bom, eu como cristão, eu não concebo a possibilidade da Igreja Católica, em algum momento, ter sido a Igreja de Jesus. Como eu disse, até por uma questão de lógica, o que nós pregamos, uma das grandes questões é o batismo. O que nós pregamos sobre o batismo, e sendo o batismo uma ordenança, a Igreja Católica nunca poderia ter mexido no batismo, ter inaugurado o batismo de criança. E o batismo, nós acreditamos, que o batismo só é válido se ele foi feito em uma época de adulto. Então, eu não posso conceber a possibilidade da Igreja Católica ter dominado por um período de 1.200 anos, pelo menos, até a Reforma, e nesse período, segundo ela, só existia batismo infantil. Pelo menos dos anos 700 em diante, a Igreja Católica diz que só existia batismo infantil, que encontrou um grupo que resolveu torturando eles e matando eles ali pelo ano 1.200. Mas também o batismo, as igrejas que não aceitavam o batismo infantil, o batismo de criança, desapareceram novamente. Não, isso não é verdade. Nós não acreditamos, porque aí seria um grande problema. Então, o meu batismo não é mais o batismo dos apóstolos. O batismo dos apóstolos significa o apóstolo batizando alguém que confessou os seus pecados e se arrependeu. Quando adulto, alguém consciente. E assim vai seguindo pela história do cristianismo. Não tem chance do cristianismo se aplicar a batismo de recém-nascido. Isso não tem valor. Então, por isso também, eu não posso, vamos dizer, aceitar que a igreja católica tenha sido a única igreja em algum momento e que eu tenha saído da igreja católica. Porque também a história da igreja católica me impede de dizer isso. Porque as coisas que ela fez, ela não pode ser chamada de luz do mundo. Então, por isso que eu disse, olha, o símbolo mais importante da igreja é que ela é a luz do mundo. O período que a igreja católica vai dominar, ele é chamado, na história da humanidade, de era das trevas. Então, ela não pode ser a luz do mundo. Bom, depois que houve a reforma, aí nós encontramos uma outra igreja. Agora, a igreja católica, ela se juntou com os reformados e todos eles, Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon, todos eles defenderam a morte dos cristãos que não aceitavam o batismo infantil, que não aceitavam o batismo recém-nascido. E essa ordem, ela é oficial na igreja católica desde o ano 380. O Papa Damas I vai proibir o funcionamento de qualquer igreja. E vai prosseguir assim, até no período dos reformados. A igreja que não seguia o rito de Roma, ela deveria ser perseguida, capturada e morta. E os reformados vão fazer a mesma coisa. Bom, depois, a princípio, os reformados, existem histórias de cristãos sendo enterrados vivos, cristãos sendo torturados de diversas maneiras, principalmente no século da Reforma, que foi o século XVI. Quando chegou no século XVII, aí depois nós vamos verificar uma mudança, que aí já no período católicos e reformados, os reformados e os católicos, eles vão perdendo o direito de matar. Na Holanda, a igreja católica enterrou uma irmã que não aceitava o batismo de criança, enterrou ela viva. Nós veremos a história dessa irmã. A Holanda disse que aquilo foi algo tão chocante que a Holanda não aceitou mais que a igreja continuasse tendo o direito de matar. E aquilo foi o último caso na história da Holanda. Na Inglaterra, também, eles eram muito perseguidos. nós temos a história de um anabatista, que na época já estavam sendo chamados de batista também, aquele John Bunyan, que escreveu o livro O Peregrino. Ele estava preso porque ele estava preso. Porque as igrejas reformadas, no caso, a igreja reformada da Inglaterra, prendeu ele porque ele pregava sem ser autorizado. E por que ele não era autorizado a pregar? Porque ele pregava contra o batismo infantil. Os reformados deixaram ele morrer na cadeia, atrás das grades, só por pregar contra o batismo infantil. Naquela época, eles já não matavam mais, não torturavam, mas deixavam a pessoa presa ali e dando pouca comida aos poucos para o organismo da pessoa e definhando, definhando, e foi até que ele morreu. Diz a história que ainda chegaram a oferecer a ele. Olha, se você parar de pregar contra o batismo infantil, o batismo de recém-nascido, nós te libertamos, te soltamos. Ele falou, não, eu vou continuar pregando a verdade. Até que no ano 1790 termina esse período de perseguição. Porque tanto na Europa quanto nos Estados Unidos foi estabelecida uma lei que ninguém poderia ser molestado por sua fé. Aí nós veremos, depois as missões vão crescer, nós veremos, vai ser um estudo importantíssimo falar sobre missões. e depois é o período da igreja moderna, que é a igreja dos últimos dias, como ela deverá estar vivendo antes do arrebatamento da igreja. que é a igreja moderna. vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado.